Olá! Nesse vídeo, vamos demonstrar como realizar a importação de um arquivo TXT para o TAF. Vamos lá? Para realizar a integração, é necessário estar no TAF, clicar em Micelânea, Integração e Importação de Arquivos. Clicar em Avançar, selecionar o método de importação, para o TXT é o 2, importa TXT Layout e TOTUS, e selecionar o diretório onde está o seu TXT. No meu caso, este, este arquivo. Clicar em Abrir, caso você tenha um RP proprietário, deve ser informado. Caso não tenha, pode deixar o campo em branco. Clicar em Finalizar. Ele pergunta se deseja confirmar o processamento dos arquivos, clique em Sim. Ele informa que, para evitar a duplicidade, após a importação, ele pega este arquivo TXT, tira da sua pasta de origem e salva, numa pasta dentro da instalação do TAF, uma pasta chamada Alt. Clicar em Continua. Ele realizará, então, a importação. Ele importou o arquivo. Clicar em Fechar. E agora, ele processa, então, a importação deste arquivo TXT. Este processo pode demorar, dependendo do tamanho do seu arquivo TXT. Se lhe houver muitas movimentações, muitos cadastros, ele pode ser um pouco mais demorado. Ele terminou de fazer a importação. Ele pergunta se deseja fazer a validação. Clicar em Sim. Ele faz a validação. Ele terminou, então, a integração e a validação. Agora, ele pergunta se deseja visualizar o monitor de integração. O monitor de integração é onde guarda todos os históricos de importação de arquivos, seja via TXT, seja via TXT, seja via tabela compartilhada, seja via WebService. Vou clicar em Sim. Informar a data. Continuar. Aqui está o arquivo. Clicar em Expandir. Ele informa que um arquivo não foi integrado. Vamos clicar. Ele diz que há erro de duplicidade, ou seja, este registro já foi importado em outro momento e por isso ele não foi integrado. No entanto, podemos verificar que os outros arquivos todos foram incluídos com sucesso. Porque eles estão verdes. Aqui temos um que também está como duplicidade. Os arquivos duplicados, eles simplesmente não substituem neste caso. Mas todos esses outros arquivos abaixo, ele importa. Se você quiser uma versão individualizada, você pode vir em versão individualizada e ver o que ele importou. Então, do T001, ele importou estes dois arquivos. Processos referenciados. Ele importou estes. Em receita bruta, ele não importou porque ele verificou que houve duplicidade. De participantes, que são clientes e fornecedores, ele também importou. Então, desta maneira, é realizada a importação dos arquivos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho